Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater que eu vou abrir pra você entrar Eu já coloquei as minhas vestes bocas Estou só te esperando ver Vamos dançar Maranata Maranata Tem fogo nos olhos Eu não imaginava que era lindo assim 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 Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Eu Que neste encontro Não existe mais O eu Passa a existir O nós O nós Dividido O que não É mais É mais Que É mais Que é mais Obrigado.